Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do evento, eu não sou da filosofia, embora eu goste e ame muito a filosofia, mas assim, eu sou mais do direito, então faço doutorado no ensino no direito, sou graduada e eu tenho mestrado no direito, mas faço graduações na filosofia e faço parte de grupos de pesquisa mais da filosofia do direito, introdução à filosofia. E eu trouxe o Tomás de Aquino aqui associado ao direito também, então meu tema não foge tanto do escopo do direito, o meu tema é o pensamento jurídico e político de São Tomás de Aquino como base para a concepção moderna de direito, direitos fundamentais e democracia. Bom, quando nós nos dedicamos ao estudo da obra de Tomás de Aquino e a sua reflexão sobre o direito e a lei, é imprescindível reconhecer que ambos são conceitos distintos, tanto direito quanto lei, o Tomás de Aquino apresenta como conceitos distintos, embora eles sejam complementares. E diferente de uma visão simplista que equipara diretamente direito e lei, Tomás de Aquino ele propõe uma abordagem muito mais complexa e sofisticada. Então, seguindo e segundo a perspectiva, o mero conhecimento e aplicação da lei não são suficientes para abarcar a totalidade do conceito de direito a partir dessa concepção de Tomás de Aquino. E para a compreensão abrangente desse pensamento tomista, é necessário promover uma inversão estrutural da análise da suma teológica. Então, nós devemos primeiramente explorar a relação entre direito e justiça, compreendendo como esses dois elementos se interrelacionam. E a partir dessa base, a gente pode então examinar a conexão entre direito, justiça e as diversas formas de lei. E, ao adotar essa abordagem, nós seremos capazes de compreender de forma até mais profunda o pensamento jurídico-político de Tomás de Aquino, que estabelece fundamentos que são essenciais para a concepção contemporânea de direitos fundamentais e até mesmo de democracia. E o seu pensamento transcende a mera obediência à lei e dá ênfase, claro, à importância da justiça como um princípio que vai nortear as relações sociais da atuação do poder público. Então, nesse sentido, a obra tomista, ela apresenta alguns insights valiosos para o desenvolvimento e aprimoramento dessas bases teóricas e práticas da democracia e do respeito aos direitos humanos, inclusive, na atualidade. Na obra de São Tomás de Aquino, é possível observar uma distinção entre os conceitos de lei e direito na suma teológica, na parte 1 da suma, que trata, inclusive, das questões relacionadas a Deus, à lei, abordada na sessão 1 e parte 2. E, nesse contexto, as leis são consideradas instrumentos divinos para a educação e a orientação do homem. Já o conceito de direito é analisado por Tomás de Aquino na sessão 2, parte 2 da obra, quando ele expõe as virtudes cardeais, como prudência, justiça, fortaleza e temperança. E o direito é apresentado como um elemento intrinsecamente ligado à justiça e hierarquicamente associado a ela. Essa concepção remonta à ideia de justiça transmitida pelos gregos, a ideia de justiça que os gregos nos apresentam, e, particularmente, por Aristóteles, que sustentava a importância de atribuir a cada indivíduo aquilo que lhe é devido. Dessa forma, o Tomás de Aquino estabelece uma conexão entre lei e direito, compreendendo que lei desempenha um papel fundamental na ordem social e na educação moral, enquanto o direito se encontra intimamente ligado à noção de justiça e ao princípio de dar a cada pessoa o que lhe é devido. Só um minutinho. Por favor, dá para fazer... Estou apresentando aqui? Desculpa, pessoal. É porque eu estou com uns colegas aqui na sala e estou pedindo só licença aqui. Dessa forma, o Tomás de Aquino vai dar essa conexão entre lei e direito, compreendendo que a lei desempenha um papel fundamental na ordem social e na educação moral, enquanto o direito se encontra intimamente ligado a essa noção de justiça e ao princípio de dar a cada pessoa o que é devido a essa pessoa. E essa abordagem tomista contribui para o desenvolvimento do pensamento jurídico e político, influenciando concepções contemporâneas sobre direito e justiça. Tomás de Aquino concebia o direito como algo objetivo, que em conformidade com o pensamento da filosofia clássica, diferenciando-se do positivismo jurídico que surgiria posteriormente. Então, para ele, o direito correspondia à reza justa, ou seja, à coisa justa que existe na realidade natural e a qual os seres humanos estão sujeitos. Essa concepção do direito está intimamente ligada ao contexto presente, ao aqui, ao agora, à vida humana. E, segundo Tomás de Aquino, a justiça é uma virtude que consiste em dar a cada indivíduo o que lhe é devido, uma concepção também aristotélica, e seu objetivo é fazer com que o que é correto e adequado, de acordo com o princípio de justiça, que isso seja realizado. E, nesse sentido, a justiça vai estabelecer uma ordem harmoniosa na sociedade, assegurando que cada pessoa tem aquilo que lhe é legítimo. E essa perspectiva tomista destaca a importância da justiça como base para o direito, enfatizando que o direito deve estar em consonância com a noção de justiça objetiva. E, dessa maneira, a compreensão de Aquino sobre o direito e a justiça acaba influenciando o pensamento jurídico e político ao longo dos séculos e fornece, inclusive, bases sólidas para a concepção moderna de direitos fundamentais e a busca por uma sociedade democrática e justa. A visão de Aquino influencia não só o pensamento moderno do direito, mas a gente parte de uma visão a partir de um pensador, de um filósofo, que tem uma formação católica medieval, que tem uma influência da ordem dominicana, que ele pertencia, e, por isso, ele não despreza, partindo desse pressuposto, ele não vai desprezar a importância da lei positiva, como alguns positivistas até tentam argumentar. Para Aquino, aquilo que não é abrangido pela lei natural pode ser positivado, assim como a lei natural estabelece aquilo que pode ser ratificado pelos seres humanos. E a experiência histórica e a observação empírica vai levar o indivíduo a criar, leva o indivíduo a criar normas adicionais, além daquelas que são derivadas da lei natural, para governar a sociedade no parâmetro de complexidade que nós temos. E a lei positiva tem um papel útil e necessário na convivência social, e até o que demonstra o Roberto Bobbio, que também é filósofo do direito, jurista também, ele tenta abordar, na análise histórica que ele faz, esse debate da prevalência do direito natural e do direito positivo, uma dicotomia e, ao mesmo tempo, a inter-relação. E essa compreensão tomista reconhece a importância tanto da lei natural, que possui uma base moral e universal, quanto da lei positiva, que é construída e aplicada nas próprias comunidades humanas. E ambas as formas de lei desempenham um papel relevante na regulamentação da vida social e na busca por uma convivência mais harmoniosa entre os indivíduos. Então, o meu trabalho, ele tem essa... É um trabalho inicial, na realidade. Eu estou, paralelamente às minhas atividades do doutorado, eu tenho feito um estudo mais filosófico associando essa compreensão do Tomás de Aquino, que o Tomás de Aquino apresenta da lei natural, e como ele tem esse entendimento do... Como a gente pode associar esse pensamento do Tomás de Aquino aos direitos fundamentais que nós entendemos hoje como direitos fundamentais, não é? E o pensamento jurídico-político do Tomás de Aquino, que a gente está falando de um filósofo, teólogo italiano, que viveu no século XIII e é considerado um dos principais pensadores da Idade Média, esse pensamento defende a existência de uma ordem natural divina, ordem natural e divina, que deveria ser respeitada pelos governantes e pela sociedade como um todo. E ele acreditava que o direito positivo, que são leis criadas pelos homens, deveria estar em conformidade com essa lei natural. E, além disso, São Tomás de Aquino, ele também defendia a ideia de que o poder político deveria ser exercido de forma justa e limitada, visando sempre o bem comum da sociedade, concebendo assim uma democracia como um regime político em que o poder é exercido pelo povo, mas desde que esse poder fosse exercido de forma justa e de acordo realmente com essa ordem natural. e ele foi um defensor dos direitos naturais que eram estendidos como os direitos que decorriam da própria natureza humana. Esses direitos incluíam, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, e o respeito a esses direitos era fundamental para a realização de um bem comum e para a construção de uma sociedade justa. Por isso que o meu trabalho é um trabalho inicial, porque, como não é tese, não é uma dissertação de mestrado, é uma investigação que vai se transformando em artigos científicos, enfim, vão se transformando em capítulos de livro, é uma investigação em que eu busco compreender as bases tomistas na concepção moderna que nós temos direitos fundamentais e de democracia. Mas, bem, é basicamente isso. Eu vou encerrar por aqui. Então, nos escuta, Francisca? Nos escuta agora? Isso. Eu abro para a questão, para a sessão de perguntas, se alguém tem alguma pergunta. Eu teria uma breve curiosidade. Então, eu gostaria de saber em que medida não só a concepção tomista, não só a concepção do Tomás de Aquino de lei e direito poderia servir como um fundamento para os direitos humanos, mas fundamentais para os direitos fundamentais e democracia, mas como também outros autores que apresentam bases parecidas para ter leis morais mais fortes e universais, que também poderiam ser valores tão fortes quanto para fundamentar direitos fundamentais e bases democráticas. Por exemplo, a gente tem o caso do Kant, que serviu de bastante fundamento para os direitos humanos. Então, o que seria de mais particular da proposta do Tomás de Aquino que se diferenciaria desses outros autores que também tiveram contribuições para democracias e direitos fundamentais? Bom, a pergunta é interessante, é boa, mas eu vou ter dificuldade de responder porque, por enquanto, é uma investigação que eu parto do princípio de Tomás de Aquino que eu também vou fazer comparações se algum outro colega tiver. Mas eu entendo que, embora Kant e variados outros autores apresentem fundamentos que se qualifiquem ali relacionados aos direitos naturais como garantir os direitos fundamentais, a minha investigação é tentar compreender como os medievalistas entendiam isso. Eu acho bem similar, claro, o pensamento dele com pensamentos de alguns autores modernos. Eu vou ter dificuldade realmente de responder as perguntas, como eu falei, eu sou iniciante, estou aqui passeando para apresentar as minhas primeiras pesquisas, mas a minha averiguação é compreender como os medievalistas apresentaram isso e como eles defendiam, não é? Como é que eles, por exemplo, em algumas dessas investigações, eu entendi que concepções e conceitos como o direito da pessoa o direito subjetivo da pessoa eram apresentados formalmente por autores filósofos da Igreja Católica, não é uma defesa mera da Igreja Católica, mas é uma investigação para saber de onde é que esses conceitos surgiram, de que forma eles se fortaleceram, mas eu não te daria, por exemplo, eu tenho ainda uma certa dificuldade, por exemplo, de conhecer o que Kant, por exemplo, apresenta como direitos fundamentais para formular essas diferenciações. No momento, é só uma apresentação de investigação inicial. Não certo, eu pensei que talvez fosse uma pergunta fora do escopo, mas eu tinha curiosidade, mas agradeço pela tentativa da resposta e pelo esclarecimento do teu escopo de pesquisa. Muito obrigado. Obrigado.